Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada JB posturado, na cara do sucesso Eu vou cair de boca na sua chota molhada Ah, só foi mais uma vez E ninguém tá ligado o TBT que a gente fez Nós dois trancados em casa sem ninguém pra atrapalhar Tu vira, abre as pernas me pedindo pra chupar e tal Vem, que eu vou te deixar molhada Tá deixado e por cima se tu já tiver cansada Com o som no bota deixando, sabe se deixar Eu sei que tua coitada vai levar a madeirada Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá jovem, você tá sozinha Seus pais saindo pra jantar só voltando outro dia Eu vou cair de boca na sua chota molhada JB posturado, na cara do sucesso Menina tá louca, menina tá louca Menina tá louca, menina tá louca Menina tá louca, quer quebrar minha gama Essa cara de patrita engana tua fama De periculoso, já tá no começo Boa noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Boa noite você tem pra mostrar que me ama Vambora amor Bota a massa Bota a massa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.